Olá, prendas e piões, tudo bem? Hoje eu vou tocar a música Definição do Grito, então vamos lá? Uma vez num outro estado me pediu a informação Por que é que no Rio Grande todo gaúcho é gritão? Respondendo ao pé da letra, já lhe dei a explicação São tradições do estado, pra mim foi acostumado A lutar da criação Eu me criei na campanha, se soltando de madrugada Obedecendo o patrão e pondo a tapa na estrada Quem quiser ver coisa feia é uma prova estourada É aí que eu acredito que a gente não anda inscrito Se perde toda penhada Mas se mesmo não são todos, não falará que é talhado O gaúcho da cidade tem que falar moderado Na campanha é que as razões de falar mais é operado Isso são coisas da vida, pra quem se criou na liga Sempre gritando com o galo Eu definição do Grito, porque me criei campeão Hoje de vida mudando Hoje de vida mudada, vivo no disco gravando Às vezes tem a emoção que estou do lado verando É isso que eu facilito e sem querer perder de um grito E cantar, grito, que tá gritando A resposta da pergunta sempre eu achei mais bonita Vem lá pras bandas do norte, onde eu não fiz visita Respondei pelo disso, sei que este povo acredita E nesta minha questão fica dada a explicação Por que todo gaúcho grita A resposta do norte, onde eu fiz visita